No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, falar agora sobre dois reforços que o Grêmio deve estar anunciando em breve, duas contratações para a zaga, exatamente, vou falar dos dois jogadores, estou aqui antes, eu quero dar um super recado para vocês, que é da nossa nova casa de apostas, a Bet das Arábias, exatamente, vou deixar aqui o link no comentário fixado, eu também tenho o QR Code aqui na tela, se cadastrem por lá, façam a sua fézinha, brinquem à vontade, com responsabilidade, e lembrando que, como é uma casa de apostas nova, eles estão aqui, fazendo um super sorteio de um iPhone 15, é só tu estar cadastrado pelo link que está aqui na descrição, no comentário fixado, ou pelo QR Code aqui da tela, simples e fácil, chegou lá, se cadastrou, já vai estar participando aí, do sorteio do iPhone 15, beleza? Beleza? Bet das Arábias, fechadaço aqui com o No Tag, essa eu garanto e eu recomendo, beleza? Gurizada, vamos lá então, falar sobre esses dois zagueiros, né? Os dois zagueiros aí que o Grêmio deve estar aí anunciando muito em breve, lembrando que, nesse tempo aí que teve muito... muito tempo parado agora o futebol, o Grêmio acabou conseguindo negociar, conversar com alguns jogadores. E dois jogadores que o Grêmio já tinha conversado há um tempo atrás. O primeiro é o Jemerson, né? Zagueiro do Galo, que intercala entre titular e reserva, titular e reserva. Estava muito próximo de vir para o Grêmio na outra janela, né? Que teve agora recentemente. E o Tricolor agora conseguiu chegar num valor ok, que foi satisfatório para ambas partes. Jemerson, de 31 anos, um ótimo zagueiro. Há quem diga que ele não estava em boa fase, mas no Galo ele estava oscilando entre titular e reserva, mas estava indo bem. Então ele deve ser o primeiro novo reforço do Imortal. O outro jogador é o Rodrigo Caio, ex-Flamengo, multicampeão aí pelo Flamengo, que inclusive agora está sem clube, estava se recuperando de uma lesão no joelho, sempre com alguns problemas de lesões, mas agora de fato ele é o novo reforço do Imortal. Então o Rodrigo Caio, 30 anos de idade, já faz 31, se eu não me engano é esse ano. Ele já faz 31 anos. Jogador que, cara, não é velho, é relativamente novo, 30 anos faz em agosto de 31. E é o jogador que o próprio Renato Portaluppi falou ontem ao vivo. O Renato não é de falar o nome de ninguém, ele largou o nome do Rodrigo Caio, disse que no jeito que estão as conversas não tem problema ele falar. Então, basicamente confirmou que o Rodrigo Caio deve ser aí o novo jogador do Grêmio. Então os dois reforços, dois para a zaga, Rodrigo Caio e também o Jamerson. Lembrando que zagueiro a gente precisa de mais. Jeromel está em fim de carreira, eu acho que esse ano será o último dele, no máximo o início do ano que vem. E ele oscila muito, né? Lesões, condição física. O Kahneman, aquele lance, está sempre com o amarelo e levando o vermelho, sendo suspenso. E aí temos na reserva o Rodrigo Eli, que a gente já viu que não dá, é insuficiente para o Grêmio. E o Gustavo Martins, que está numa novela de renovação, a princípio agora renovou. Mas ainda é um guri novo, tem muito a evoluir. Então o Grêmio precisava, de fato, encorpar essa zaga. E agora, trazendo dois grandes zagueiros, podemos sim sonhar com alguma coisa nesse ano. Ah, mas não tem mais como disputar nada, esse ano acabou para o Grêmio. Calma, gurizada, calma. São profissionais, vão focar nos campeonatos assim que voltar. E é isso, vamos torcer, vamos apoiar e esperar que eles dê certo aqui no Grêmio. Tem muita gente já falando mal, porque são jogadores que já tiveram no seu auge da carreira, que agora não estão tão bem. Mas eu ainda acredito que não tem como um jogador desaprender. Então, tanto o Rodrigo Caio quanto o Germerson podem sim fazer aí a diferença no elenco do Tricolor. Beleza, gurizada, deixa aquele likezão para fortalecer. Não esquece de ir lá no Bet das Arábias, vamos fortalecer. Por quê? Porque o Bet das Arábias, cara, além de ser uma baita casa de apostas, de ser de um cara que eu conheço, tá? Também é um cara que, mano, ele viu toda a luta aqui do pessoal de Cachoeirinha de frente. Ele estava ajudando bastante. Então, eu vi que é um cara do bem. Então, vão lá, se cadastrem, porque eles confiaram aqui também no nosso canal para ser aí um grande divulgador dessa nova Bet que está chegando aqui no Sul agora. Bet das Arábias. Então, se cadastrem lá e já participem do sorteio do iPhone 15. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!